Olá enquanto eu já vou iniciando aqui vocês podem participar alguém já precisou gerar formulário em PDF como é que tá a experiência de vocês nesse sentido e vocês já estão visualizando a minha tela né aqui mais uma vez eu tô utilizando o método do InFive eu fiz uma apresentação no InDesign e aqui exportei HTML você vê quem já é aluno e tem acesso aí ao plugin do InFive é uma saída também você produzir apresentações material de aula né em todo o recurso de navegação e contando também com interatividade então iniciando aqui pessoal a gente vai passo a passo né eu vou alternando até vou deixar o Acrobat o Acrobat aqui em outra aba que eu vou alternando entre apresentação e ação em si primeira dica aqui a passar vou deixar o Acrobat aqui primeira dica a passar vai ser você tem um documento já né uma página e já tem a detectação automática isso a gente faz as preferências do do Acrobat então olha só por exemplo e é interessante notar que o InDesign o InDesign o Acrobat você por exemplo fez essa página aqui de A Granada exportou em PDF se você não tiver o mínimo de indicação o software ele não vai pegar não vai saber que ali é um campo de formulário então viram aqui nas preferências a preferência do Acrobat já comentei ela tem bastante áreas assim então aqui em formulários automaticamente detectar os campos de que ele pensa que é campo de formulário mas olha só a diferença aqui na ferramenta na aba de ferramentas do Acrobat se você não tiver localizando ela em exibir aqui você tem todas as ferramentas que nem todas ficam aqui do lado direito né Acrobat tem muita ferramenta e até no curso eu comento como você pode customizar essas ferramentas conforme a sua necessidade também que é legal e até criar né ferramentas novas eu posso personalizar esse painel enfim ele tá bem mais estruturado nesse sentido e você tem aqui ó como adicionar na aba aqui lateral como alterar a ordem também então você configura essa interface da maneira que quiser quando você clica aqui em preparar formulário ele já vai indicar tá vendo aqui tá ativo a autodetectação se você quer realmente pegar desse documento aberto eu inicio aqui a produção então ele automaticamente vem para essa aba onde tem todos os campos de formulário e repare ele não conseguiu detectar os campos aqui pela simples falta de uma linha né como se fosse um campo mesmo talvez um detalhe desse no layout que a gente faça no InDesign quando eu for detectar agora o formulário ele já vai vir aqui muito mais completo ele vai saber que a partir daquela linha ali já é um campo e tem funcionado bem e a gente faz no InDesign mas tem que finalizar no PDF né o InDesign ele só faz mais a interface né a funcionalidade mesmo já que agora tem os campos lá também de formulário mas não o acrobat é mais completo né ele faz isso já há muito mais tempo que que o InDesign então aqui começar essa dica vamos pegar então comentar um pouquinho sobre os campos é mais característico aqui eu tô usando uma galeria tá vendo aí são as principais abas das propriedades que é incomum né por exemplo então se eu pegar uma abrir um outro arquivo aqui ó o campo de texto né checkbox a gente tem um começando com esse aqui já tem uma estrutura né já bem bem marcada então quando você partir aqui para preparar e ele já monta né repare que ele ele pega esse nome o nome do documento é o nome do campo ele tem que ser o único e ele já faz isso automaticamente repare que aquele pegou o país ele já colocou tudo bem que é um documento em inglês mas mesmo que tiver em português ele vai fazer também a beleza então aqui quando você clica duas vezes no campo aqui do formulário você vai justamente para colocar aquela tela onde tem essas informações do nome que é muito importante o nome ser único né o tipo já seria quando você tá aqui o preview né ele passa e ele exibiria tá vendo esse esse pop-up amarelinho para dar uma dica para o usuário do que seja esse campo a aparência dele né se você vai querer ter borda preenchimento normalmente quando a gente já faz no design bordo e preenchimento a gente deixa vazio né deixa essa informação fluir pelo próprio layout né posição normalmente não aqui nós temos informações interessantes para ter um campo de uma linha só o texto vai estar alinhado né já a esquerda por exemplo esse campo aqui que tem mais linhas eu já posso marcar ele como multiline eu posso fosse o caso fazer um alinhamento diferente ou já incluir um valor é informe aqui botar um valor inicial que ele já quando eu dou o preview opa ele já começa com esse texto né ações então são funções básicas assim do formulário uma dica que eu quero passar também e quando você tá editando esses campos por exemplo fazendo novamente aqui ó e repare que dessa vez ele não conseguiu né não teve tanto sucesso na nossa produção e e a gente pode agora complementar na mão né então o que é legal aqui é o seguinte digamos que você pode a partir de um campo desse com botão direito também ele permite criar múltiplas cópias né aqui você aumentando em colunas ou em linhas por exemplo aqui eu vou deixar uma coluna só eu vou aumentar aqui as linhas tá vendo isso já dá uma agilidade e outra coisa que eu gosto bastante aqui por exemplo se você precisar selecionar aqui né alguns eu vou fazer uma alteração seleção nesse quando com todos selecionados eu quero um eu posso dizer para ele para fazer dessa seleção em todos os outros a mesma altura a mesma largura ou ambos ambos as propriedades então quando eu clico aqui em bolsa ele já a direção dele mas ele já deixou tudo na mesma largura já para poder dar uma alinhada aqui então isso é bem bem útil também e assim você iria complementando né a área aqui do formulário beleza outra dica que eu quero passar são dois tipos de de propriedades assim específicas como o drop down né por exemplo eu posso também é não querer que ele crie automaticamente essa essa marcação né então aqui eu posso mudar para desabilitar e aí ele não faz nenhum então aqui nós temos os campos né de texto checkbox o radio aqui eu vou falar do do drop list a gente tem dois tipos né de drop list vou mostrar aqui rapidamente essa diferença para vocês ó e esse esse list box que ele chama esse aqui eu acho não tão interessante porque ele lista por exemplo aqui ó eu vou botar aqui eu vou botar aqui como se fosse estado né a minha abreviável rio são paulo botar só dor e o sudeste e aqui tá você consegue acertar a ordem para exibir e aí você precisa a fazer uma combinação aqui do tamanho do do corpo com a área visível para não ficar aparecendo a outra opção já né porque quando eu previu ó ele vai listar por dentro do próprio campo e não vai abrir um drop down né então você tem uma experiência diferente desse aqui como o nome sugere né tem aqui as opções é o funcionamento é muito parecido fazer só com com três é bom colocar né um estado inicial e aí eu acho mais interessante né mais usual né beleza e fechando essa parte de interface olha só então é muito importante também ter essa noção da diferença entre o o e o e o e o checkbox o rei do box que é esse aqui que permite você escolher um só entre o grupo é o único campo do formulário que tem o mesmo nome eles trabalham é no nível de um grupo por isso que só pode escolher um porque eles são iguais né como se fosse um id então aqui preparando esse formulário também ó ele não conseguiu detectar nada esse aqui é um bom exemplo para a estrutura de duplicação né porque eu posso criar um aqui ó eu criei um botar o nome dele de section por exemplo e aqui que o acrobat ele mostra toda a força dele nessa questão da distribuição a aparência não vai ter né eu não vou eu não vou trabalhar com borda porque já tá no layout então eu tiro a borda eu tiro o preenchimento também né porque já vem já na diagramação as opções aqui vou deixar você pode escolher o acabamento tá vendo vou escolher aqui ó um círculo por exemplo um cheque melhor beleza e aqui eu já parto aumentar aqui um pouco para eu já parto para fazer a duplicação e no caso você tá vendo quantos quatro linhas você também consegue controlar o espaçamento entre eles já faz ó um conjunto aqui aí depois seleciona todos e já faz as colunas então acaba sendo bem bem rápido aperta o shift que ele já vai já vai com uma valor maior e aqui mais uma ele perdeu a informação bem entenderam aqui a vantagem desse dessa estrutura né o interessante que ele já muda o nome claro para poder atender aqui a necessidade e já tá funcionando aqui nesse caso eu posso marcar quantas sessões eu quiser participar certo e na outra situação quando eu faço com um vídeo box aí eu vou ter uma atenção maior eu vou botar aqui daí então você olha só ele já tem um campo diferente ele faz até um alerta porque o nome vai ser mantido o dentro de um grupo você pode ter vários grupos nesse o caso em cada grupo ele vai alternar a marcação né só vai para poder marcar um naquele grupo eu vou tirar aqui também ele vem com um defúd dele né com preenchimento e contorno aqui a mesma coisa e eu vou deixar só vou deixar só esses dois esses quatro aqui que já tá bom e aí tá vendo que ele monta separado você tem um grupo quatro aqui ficou com um e ele vai marcar um só né de cada grupo é bacana então olha só ele tem não ainda um acabamento que você pode pode escolher né não é isso não tem assim tecnicamente não há nenhuma dificuldade nenhuma coisa muito específica e técnica não é só ter esse entendimento que é semelhante até outros softwares também né de o type for até o google formulário do google coisa desse tipo beleza aí digamos que agora você quer enviar finalmente né vamos enviar o nosso formulário agora eu vou pegar esse aqui ó ó e já tem um botão de submit e eu vou criar um botão de reset então repare que ele já fez a estrutura do formulário toda certo e aqui a gente também pode adicionar um botão digamos que você não fez esse botão no no design eu posso muito bem adicionar um botão aqui para resetar os campos no formulário e aí sim a aparência vai ser importante porque eu posso definir uma informação aqui pegar uma uma tonalidade aqui do do layout e colocar uma borda também e eu posso cadê até definir aqui um leigo tá vendo a gente essa parte aqui lá no curso tem detalhe mais que eu poderia ter um ícone um leigo tá dela somente o leigo somente o ícone ele não seria um texto como adicionar aqui ó e 7 ele já vai escrever o comportamento do botão se ele vai ele vai inverter ele vai dar um efeito de push né o push ele já permite que eu tenha um texto diferente em cada um e aí eu vou passar o link não limpar uma coisa desse tipo quando eu passar o mouse e aí ele muda para limpar e aí são os acabamentos que a gente tem na propriedade do botão do formulário né beleza aí nós temos a ação que esse botão vai fazer então o mouse app é a ação é o evento do botão mais indicado que é o levantado mouse né quando ele clica aí nós temos várias ações também que são interessantes um aqui que é vale comentar também é exibir ocultar algum campo de formulário até para fazer uma brincadeira aqui no PDF também é imprimir é outro que é interessante utilizar cadê aqui o que eu imprimir vem aqui executar um item de menu aí você adiciona aí todos se não todos mas boa parte dos itens de menu vontade disponível entre eles o file print é uma maneira de você acionar o comando de impressão por dentro né do layout do formulário e um que tá aqui já específico que é o resetar o formulário para adicionar quando você clica em adicionar ele pergunta quais campos do do formulário que você quer resetar no meu caso aqui todos não vou limpar tudo ok e aqui se eu tivesse preenchendo aqui clicou aqui em resetar né limpou tudinho sem mistério agora o botão ele ele já já transformou em botão aqui ó identificou essa área do layout já transformou em botão se eu clicar duas vezes ele já tem né a estrutura dele a aparência ele até pegou aqui um preenchimento que isso parece um desenho é um objeto feito no design a princípio ele já ou foi criado aqui no acrobat mesmo porque ele tá com um valor de a cena editável aqui tá vendo então foi um botão criado aqui mesmo com esse efeito de de relevo aqui ó a gente pode mudar essa aparência dele ou esse sólido da para dar esse esse tipo de acabamento posição opções aqui só o leio tá vendo como aqui enviar e as ações e nesse caso aqui vai ser o o submite a forma e aí é que tá aqui o o pulo do gato né essa é uma das formas assim mais práticas para distribuir o formulário porque você vai colocar o seu e-mail né o e-mail que vai receber o conteúdo de volta certo então aqui vai entrar a propriedade meio chum mas eu só entrei aqui ó tem que entrar o protocolo é meio chum dois pontos no caso eu vou botar aqui ó contato arroba então aqui é o seu e-mail que o usuário final vai enviar os dados aqui do formulário existe esse formato que é o for document formato é um formato de formulário que o acrobat usa internamente para poder fazer essa troca de informações né esse é o mais indicado todos os campos né de formulário ele vai incluir comentário é mais específico nunca testei incremental changes também não acho que esse aqui é o usual todos os campos né você pode também querer escolher também faz sentido ele você receber só alguns campos e não todos certo aqui são outras opções que aí também demandam uma outra estrutura e é isso ó criou um botão definiu ele como submite a enviar o formulário colocou seu e-mail aqui e tá pronto tá pronto para enviar posso até compartilhar com vocês deixa eu fechar aqui ó só voltar aqui na apresentação então aqui na apresentação nessa parte inicial a gente comentou as características aqui dos campos é somente o radio box o check box e aqui o submite é justamente nessa tela que eu tô comentando né uso do meio to e aí eu distribuo o formulário posso até vou salvar ele deixa eu salvar aqui ó eu poderia até ter feito uma pesquisa realmente só e aí e eu vou até botar aqui pra vocês na급 e será que eu consigo colocar um on o anexo aqui é sobre E aí e aí Não, acho que eu não consigo enviar para todo mundo, senão eu simulo aqui mesmo, senão eu simulo aqui mesmo para vocês. Então, voltando aqui, olha só, eu pensei que conseguiria compartilhar, mas não. Então, como é que vai funcionar? Voltando aqui no Acrobat, então eu recebi aqui o formulário. Vou encher aqui tudo. Beleza? Então, você preenche e vai clicar em enviar direto. Aí, hoje o Acrobat, ele já identifica qual é, se você tem o último que você usou, se foi no Gmail, se foi no Outlook. Como eu já fiz esse tipo de envio por ele, ele já está, e eu escolhi o Gmail, então hoje ele está mais inteligente no sentido que ele identifica se tem um software do sistema operacional, como o Outlook, ou aqui do Mac, ou se vai usar um serviço externo. Então, ele por dentro do Acrobat, ele vai solicitar uma conexão com um serviço de e-mail. E não, ele virou. Eu deveria... Eu deveria ter criado já. 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 Não. 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 Deixa eu colocar uma outra fonte aqui. Para fazer um teste. Essa forma... Como eu já mexi tanto nessas configurações... Se ele... Ah, não. É que ele está mandando pelo contato. É... Porque isso não é o meu... Isso não é o meu e-mail... O contato não é o e-mail principal, né? Isso aí já... Seria um erro meu, né? Por isso que ele estava indo para outra conta. Então, normalmente, a pessoa tendo um e-mail, né? Porque eu tenho atalhos do Google, é outra configuração. Tendo um e-mail normal configurado... Não. Porque aqui... Deixa eu comentar um negócio também... Porque aqui no... A preferência do Acrobat... Aqui em identidade, a gente coloca aqui a informação do e-mail que ele vai utilizar. Tá vendo? Aqui eu estou botando do pixel, arroba do pixel. Deixa eu colocar o meu... É interessante que esse meio que você utilize... Realmente ele aqui na preferência... A identidade seja o mesmo. Para ele poder identificar. Então, aqui definiu... Vou salvar ele. Aqui ele está mostrando... Está criando uma mensagem de rascunho. Aí, só que está criado aqui, ó. É que eu estou acessando... Tem outra conta, ligado? Mas ele criou... Eu estava com outra conta do Gmail, mas ele cria um e-mail de rascunho. Então, ele criou vários, ó. Eu que não estava olhando uma outra conta. Quando o usuário não atrapalha, ele vai criar dessa forma, a forma automática. Então, a pessoa vai... Pode responder aqui, complementar, né? O que eu quero mostrar é que vai anexo um arquivo... No caso aqui vai ser... Vai anexo um arquivo com aquela extensão, a FDF. E é a partir desse arquivo que você consegue coletar. E é a partir desse arquivo que você consegue coletar. Digamos que os usuários todos... Você distribuiu o formulário. Todo mundo, 10, 20 pessoas responderam. E você vai recebendo esse arquivo de volta. Então, você vai ter vários arquivos, até, com o mesmo nome, né? A princípio. Vou organizar aqui, ó. Então, você vai ter vários arquivos com esse nome aqui. E aí, quando você tem que colocar isso numa pasta... Vai lá, respostas. Vou até dar uma renomeada ali, né? Na hora que você for baixando, pode botar o nome que quiser. Porque aí ele vai, a partir dessa pasta, identificar cada arquivo desse. E criar uma linha de uma planilha, né? E você depois vai gerar, vai exportar em Excel. Aí é que tá o pulo do gato. De você voltar aqui no Acrobat, ó. Em formulário, ele tem essa parte aqui de... Mais, né? Tem mais informações aqui e tal. E ele tem aqui, ó. Importar data. E aqui, mesclar essa data já numa folha, né? De uma planilha. E é esse campo que a gente usa pra poder coletar e reunir essas informações dos campos do formulário. Então, aqui você vai adicionar os arquivos. Por isso que eu botei numa pasta, que eu tiver vários, você seleciona todos de uma vez só. Aí ele vai listar aqui. Ele já exporta aqui como um CSV, ó. E assim você pode ir atualizando, tá vendo? Ele já tá exibindo aqui o CSV. Então, ele já identificou o nome e aqui o conforme tá o dado ali, né? Do endereço, né? Isso aqui ele vai pegar... Aqui o nome, aqui... Essa ordem que ele colocou aqui... Essa abreviatura, né? Que ele coloca no campo do... Da tabela, tá vendo? Então, se você quiser discriminar melhor, né? Descrever melhor... Pode mudar essa informação aqui do nome. O nome do campo aqui, que ele vai alimentar lá a coluna. Então, esse aqui ele abriu nesse Numbers, mas a gente pode também abrir no Excel, né? Sem problema. Então, essa é a dica, pessoal. Você, né? O usuário, né? Conseguir enviar esse PDF, né? Anexado no e-mail, né? Pro e-mail que você define. Ele já abre aqui, já todo estruturado. Aí você recebeu aqui 50, 100. Ele vai listar e é uma maneira que a gente tem de manipular esse dado. Bacana, pessoal. Algum comentário? Querem... Para tirar alguma dúvida. Valeu, já tinham feito dessa forma alguma vez. Essa é uma das formas que tem. Existe uma outra, que aí, na verdade, o botão ali não fica no layout, né? É uma distribuição por dentro do Acrobat, que ele gera arquivos, que é um pouco mais estruturado até, mas acho que essa aqui, para mostrar aqui, um tempo mais resumido, né? É lá no... quem quiser lá acessa a plataforma, eu lá no curso eu demonstro das duas formas, né? Para você poder escolher. Mas aqui já dá um bom início aí para trabalhar e funciona. Acho que a barreira maior é o usuário, né? Mandar esse e-mail de volta. Mas ele conseguindo preencher. A outra coisa que é importante também, porque nem todo mundo, obviamente, tem o Acrobat. Então, é fundamental, na hora de você salvar, né? Na verdade, você vai salvar para PDF, né? Que como um outro formato do PDF, outra variação. E habilitar, tá vendo? Enable More Tools. É fundamental essa etapa. Porque senão, as pessoas não vão conseguir preencher o formulário. Isso até comenta aqui também na apresentação. Habilitar essas funções aqui no salvar com ODA, né? Esse aqui, enable More Tools. Sempre salva, né? Quando você for distribuir, até para comentário, tá vendo? Então, salva dessa maneira. E aí, o Acrobat Reader, ele fica com total capacidade para essas funções mais específicas, né? Beleza, pessoal? Então, recado dado aí, mas é o PDF ainda com a sua utilidade, né? Para essas funções. Para quem não conhece, deixa eu dar aqui uns recadinhos finais. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade até. Quem quiser ligar o áudio, pode falar aqui comigo, a gente troca uma ideia, conversa aqui sobre qualquer dúvida. Para quem ainda não conhece, né? Essa aula ao vivo é parte aqui do Alpix Academy, né? Que é a nossa plataforma de assinatura. Também nós temos os cursos avulsos. Quem quiser conhecer aqui, dualpixel.com.br barra cursos, né? Vai acessar aqui os cursos avulsos online. E temos aqui mais um item na agenda, né? Agora, aqui na página de agendamento, você encontra os outros temas até para poder se guiar, né? Que ficam lá na plataforma. Então, já... Esse é o 17º webinar, aula ao vivo, assim, um evento que a gente realiza. Então, já tivemos vários temas aqui. E podem ser úteis aí para consulta, né? Para buscar alguma informação. Ainda esse mês, temos um webinar que vai ser também bem especial. Onde eu vou ensinar a produzir, né? Landpage, a fazer envio de e-mail. Eu vou mostrar algumas ferramentas gratuitas aqui da web. A ideia vai ser, a partir do InDesign, produzir uma landpage simples, né? Mas responsiva, contendo imagem, contendo título, texto, campo de formulário. E você vai receber esse lead da pessoa. Então, você quer prospectar um serviço, alguma coisa. Você pode produzir essa landpage, coletar, né? Esse lead, esse e-mail, o nome da pessoa. E já ficar numa plataforma online para disparar e-mails, como eu faço com vocês, né? Então, aqui, 00800, só o InDesign e o InFive, né? Que vai precisar ter acesso. Vai poder hospedar de graça, fazer até mil envios. Então, para quem quer iniciar aí no marketing digital, é um caminho aí bem acessível. Então, isso vai ser um material bem bacana que eu estou preparando para a gente. Que já dando um aquecimento aí para o que vai vir do método InFive aí dentro do Academy. Beleza, pessoal? Algum comentário? Aqui também você tem a listagem. É um link aqui para a playlist, né? Do Academy aqui no YouTube. Então, temos aqui algumas playlists. Essa é do Academy que eu venho atualizando. Então, tem vários vídeos aqui já. Ó, 29 vídeos aqui. São fragmentos aqui das aulas com dicas também. Então, quem não acessou, pode dar uma olhada. E uma playlist só sobre o método InFive também com dicas aí dos recursos do que esse plugin é capaz. E é isso, pessoal. Fechamos aqui. Encerrando aqui a apresentação. Algum comentário? Deixa eu dar uma olhada. É isso aí, né? O Gabriel até conseguiu implementar, né? Um projeto com o método InFive, com a exportação do InDesign para HTML. Que é isso que eu chamo de método InFive. Para quem não conhece, lá na empresa dele. Lá no... Qual o nome da empresa mesmo, Gabriel? É o... Empresa de Venda Online? Fugiu o nome aqui. Ah, não é. É outra, né? SG. Muito bem. Ah, saiu do... Polishop. Polishop é ser nível hard. Show de bola, pessoal. Então, agradeço a presença de todos. Ainda hoje, a gravação eu vou subir lá na plataforma. E mantemos contatos. Essa semana ainda vai ter mais vídeos lá também na playlist do YouTube. Vamos lá. Vem novidades aí sempre à frente, né? Tentando trazer mais conteúdo aí para vocês. Valeu? Forte abraço, pessoal. Tudo bom? Até terça-feira que vem, né? Já temos aí um encontro marcado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.